Boa noite, Sene. Como é que você vê esse Bahia no G4, pelo menos dorme no G4, até outros jogos de amanhã? E as suas considerações sobre a partida de hoje? Sobre a posição, eu não me apego tanto, porque isso vai mudar, logicamente, até o fim da rodada, né? Mas, pra mim, o sentimento que eu fico é de ver um time que fez um belíssimo jogo, um primeiro tempo fantástico, controle absoluto, total do jogo. Cedeu pouquíssimas chances ao adversário, trabalhou bola, tocou, cometeu alguns erros ainda de passes, onde sofre transições, e aí acaba se desgastando muito o time, né? Nós temos que melhorar essa qualidade de cada vez acertar mais passes, dar menos transições, perdemos muitas bolas no primeiro tempo. Mas, deu gosto de ver um jogo, assim, que eu acho que o torcedor, acho que até vocês, viram um jogo vistoso, bonito, com chances de gol. Eu acho que nós merecíamos até um placar mais elástico, especialmente no primeiro tempo, e também alguns bons contra-ataques no segundo tempo. Mas, eu vi uns jogos que dá gosto, independente do número de pontos, posição na tabela, mas um jogo que deu prazer. A gente vai dormir de, acho que, assim, com a alma lavada, com a cabeça tranquila, que foi um bom trabalho. Rogério, boa noite. A mudança na equipe, quando você entra com o Everaldo, uma situação tática, ou pelo bom jogo que ele fez no segundo tempo, quando ele entrou contra o Vitória? Os dois. Eu acho que o Everaldo jogou muitos jogos nessa função, Everaldo Tassiano, né? Depois ele teve a lesão, machucou, tá voltando, readquirindo forma. Eu fiquei bastante na dúvida entre começar com o Biel, começar com o Everaldo, pro dia de hoje. Mas, achei que seria mais interessante botar esses dois jogadores um pouco mais próximos à área, ter mais peso na área, mais chances de gol. Tentar fazer com que o Tassiano se movimentasse um pouco mais pra fora. Ora o Tassiano, ora o Jean. O Juba, na posição, a última vez tinham jogado, acho que o Resende, mas o Juba vai mais nessa função, então a gente consegue dar um equilíbrio um pouco maior, né? E aí depois fizemos as trocas que nós treinamos essa semana, mas eu gostei do jogo do Everaldo, não pelo gol só, mas um jogador que consegue segurar a bola, reter um pouco mais a bola à frente, dar um pouquinho mais de tempo pro time sair de trás. Quais são características que você vai tentando achar dentro do jogo? Você também tem as dúvidas, eu também tenho as dúvidas, essa eu até quatro, cinco horas antes do jogo, eu ainda pensava um pouco em como fazer, mas achei que hoje, pra hoje, o Grêmio é um time mais força, né? Pesado. Eu achei que precisava um pouco mais de, pra um cara mais à frente, pra também poder segurar essa bola, quando a gente tivesse que fazer, quando apertado, fazer essas bolas novas. Rogério, boa noite. Nos três primeiros meses da temporada, o Bahia fez quatro enfrentamentos de Série A, que foram os quatro jogos contra o Vitória, né? Os três do Baiano e o da Copa do Nordeste. Nesse quarto mês, você já fez os mesmos quatro jogos, né? Enfrentamentos de Série A, incluindo o próprio Vitória. E a gente já vê um time que aumenta a intensidade do jogo, de acordo com o nível técnico dos adversários. No que... A gente tá vendo agora essa real versão do Bahia na temporada, e se sim, esses três meses ajudaram em que pra o Bahia chegar a esse nível? Bom, os três meses eles são importantes, porque teve pré-temporada, época, foram muitos jogos, acho que as alternâncias de time, de jogo pra jogo, que nós tivemos pra experimentar um ou outro em determinada posição, né? Pra atuar num sistema de jogo que a gente usa, que não é um sistema, em algumas posições ele é de bastante intensidade física e cansaço, né? Serviu também pra criar um pouco de tumulto, porque você perde o campeonato baiano e logicamente todos esperam que você vença, né? Sempre a competição, nós também esperávamos vencer. E vão se ignorando todos os atenuantes que tiveram no jogo, como expulsão, jogar 70 minutos com um jogador a menos. O Vitória é uma equipe que tem muita consistência defensiva, uma equipe que defende muito bem. E hoje nós jogamos contra um time que é muito técnico, de muita qualidade técnica, mas que deixou alguns espaços dentro do campo de jogo pra que a gente dominasse um pouco mais a partida. Então, eu acho que nós condicionamos muito também a nossa produção de acordo com como o adversário se posta dentro de campo, né? Eu não posso dizer pra você que isso é uma... os três meses que você vira pra jogar, eu gostaria de jogar sempre dessa maneira, sendo predominante no jogo, tendo posse e controle e finalizando muito mais do que o adversário, mas infelizmente nem sempre isso vai acontecer. Nós vamos sempre tentar fazer com que o time tenha o controle de jogo, mesmo jogando fora de casa, vamos tentar sempre ter posse, mais finalizações, mas eu posso te falar sobre o jogo de hoje que isso é muito próximo do que a gente deseja pro Bahia na temporada. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Hoje você escolheu o Canu na zaga, na ausência do Cuesta, e no Bavi você colocou o Rezende. Você já tinha falado, o Rezende não é zagueiro, mas você já tinha falado que prefere jogar com o zagueiro canhoto pela esquerda, um deste pela direita. O que foi que a gente pode dizer que o Rogério fez de leitura antes dessa equipe do Grêmio pra escolher o Canu pelo lado esquerdo na partida de hoje e indo até muito bem, face à justiça também, fazendo um partidaço como fez hoje o Canu. É, eu acho que ele foi, acho que de se destacar, a partida dele foi muito segura, jogando pelo lado contrário que ele joga, deixando o Gabriel jogar na direita. Os dois gostam mais de jogar naquela função, né? E ele, eu não lembro de algum erro do Canu durante o jogo. Eu acho que ele fez uma, se destacar, um cara que comportamentalmente, normalmente quando o cara, ele é um cara que fala bastante antes dos jogos, né? Ele se comunica bastante, muito comunicativo. E, normalmente, quando o cara tá jogando, o cara é comunicativo. O cara sai do time pra um determinado jogo, o cara muda. O Canu não. O Canu é sempre a mesma pessoa. jogando como ele vinha jogando, cedendo o lugar pro Gabriel como foi, acho que foram nos últimos dois jogos, né? Três jogos, ou o terceiro jogo. E ele continua a mesma pessoa. Então, fez um grande jogo de se destacar. Eu até treinei com o Rezende na função. Rezende-Canu e Rezende-Gabriel. Treinei durante a semana, né? Quando ele tem um pouco mais de tempo, dá pra você fazer, né? Algumas... Mas eu achei que o Rezende ia ser preciso o Rezende, ou numa eventual lateral esquerda, numa necessidade, caso o Juba cansasse. E tinha quase certeza que seria necessário no primeiro volante, quando a gente tivesse numa reta final de jogo. E eu acho que, assim, eu tirar o Canu, eu coloquei o Gabriel, jogou o Gabriel Cuesta, né? E voltar. Você tem que ter respeito pela posição que cada um também conquista na equipe. Então, o Canu voltou naturalmente na sua função. O Cuesta não pôde jogar hoje pela cirurgia, acho que vocês foram comunicados, a cirurgia que ele fez no nariz. Eu acho que pra terça-feira tem grandes chances dele poder estar à disposição. Mas pra mim, o que mais fico feliz é que ele tenha feito... Aliás, a dupla de zaga fez um jogo bem seguro. O time, como um todo, não tem hoje um jogador que eu tenha que falar pra você, assim, que jogou abaixo. Juba, outra vez. Um jogo linear, que eu acho que é o mais importante. E meio construiu bem, enfim. Não tem muito que... Fizeram todos um bom jogo, as próprias trocas que entraram também, tentaram fazer o seu melhor dentro do campo. E a gente segue nessa atuada, agora já com o jogo na terça-feira. Mas o Canu, por jogar do lado esquerdo, eu preferi deixar o Gabriel na dele, que ele vinha jogando. E o Canu se adaptar da maneira como foi. Fiquei muito feliz por ele. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Pensando no jogo de terça-feira, contra a equipe do Cristiúma. E tendo em vista as mudanças que foram feitas hoje, a gente pode ter uma mudança drástica de sistema? Ou os mesmos que terminaram, que começaram o jogo hoje, vão pro jogo na terça-feira? Bom, eu gostaria até de adiantar pra você, mas isso nem é uma coisa que nem eu, no momento, sei. Eu vou assistir... Eu vi hoje alguns... Eu tava preparando a preeleção pro jogo e assisti uma parte do Cristiúma e Vasco e foi um... Uau! Foi um controle de jogo absurdo do Cristiúma. Eu achei que eles dominaram a partida do começo ao fim, se impuseram, mereceram vencer, pelo pouco que eu vi do jogo. E também já tava analisando um pouco o Cristiúma já das primeiras partidas, duas primeiras partidas do campeonato. Mas hoje eu já tenho o jogo todo, vou assistir ainda hoje, né? Pra na segunda-feira ver a avaliação de cada jogador, como se encontra, o que a gente pode fazer ou aonde a gente pode ter, se tiver alguém um pouco cansado, onde a gente pode ter uma troca ou outra. Não surpreenderia se tivesse uma, duas, três trocas, mas nós vamos tentar, ou até mais, mas nós vamos sempre com o objetivo de vencer e sabendo que nós vamos enfrentar um time que conseguiu um belíssimo resultado hoje, tá com cinco pontos no campeonato. Tem um treinador com trabalho de dois anos, dois anos e meio à frente, que é o Tenkat, que eu conheço bem e é um ótimo profissional. Então, vamos analisar com calma. Nem eu, se eu dissesse pra você aqui, eu estaria mentindo no dia de hoje qual o time que começará na terça-feira. Rogério, boa noite. Boa noite. Hoje você fez as cinco substituições e o time, de fato, né? Acho que conseguiu manter a intensidade de jogo nos 90 minutos o tempo inteiro. Isso não é que foi uma crítica recorrente, mas é algo que recorrentemente acontecia com a equipe. Como é que você pretende, você disse que, na resposta a Elton, você disse que o time depende muito do seu adversário, o nível de intensidade que você vai imprimir, mas como é que você pretende, nessa próxima maratona de jogos que o time ainda tem, manter uma intensidade maior ao longo dos 90 minutos da partida? Tendo em vista que você ainda tem ali, em algumas posições, uma falta de espelho, o jogador que joga muito semelhante. Você precisa fazer alterações, mudar jogadores de lugar, como o Tassiano, o Everaldo, para poder fazer essa composição. Como é que você pretende fazer isso? Não é que a gente muda a intensidade de acordo com o adversário, mais ou menos a gente muda a maneira de posicionar, de como construir, para a gente ver qual lado a gente escolhe para sair, ou com uma simetria, como foi hoje, muitas vezes saindo em construção a quatro, coisa que a gente quase não tinha feito, mas no segundo tempo, principalmente escolhendo o lado para construir, o outro lateral fechando. É mais esse tipo, como o adversário joga, se vem com três homens no meio, quatro homens no meio, dois homens no meio. Acho que é mais sobre isso que a gente fica feliz em analisar o adversário. Hoje, por exemplo, nós analisamos o Grêmio. O Grêmio não tinha jogado com três volantes, se você for pensar. O Edenilson, colocando o Edenilson, seria um quarto homem de meio, mas o Edenilson já acabou jogando mais pelo lado direito, fazendo acompanhamento, e os três, o Grêmio novamente joga com dois homens de meio, dois pontas, um 10, ou dois 9, ou dois 10, enfim, trocando na frente. E eles mudaram para o jogo de hoje, a gente teve que analisar um pouquinho no começo do jogo, para entender um pouco como funcionaria. Então, é mais nesse sentido, né? E, assim, um jogador que não tem muito substituto, é mais o Cauli, sabe? O Cauli é o cara que a gente não tem, um jogador assim. Aí tem que mudar realmente o sistema, joga com um 9 centralizado, e dois caras mais de lado, quando a gente faz esse tipo de troca. Mas, mesmo assim, acho que nós conseguimos nos assentar bem dentro do campo. A diferença é que com o Tassiano e com o Everaldo, você tem altura e um pouco mais de força. E quando você tem, por exemplo, Ademir, Biel, jogadores assim, você tem mais um contra um, velocidade, e perde um pouco a referência na frente, se mantivermos quatro homens no meio. Então, é esse tipo de análise, olhando o adversário, que a gente tenta fazer para encontrar sempre uma equipe que seja competitiva. Rogério, boa noite. Apesar do placar enxuto, uma vitória, um triunfo, contundente. Sim. Quem viu o jogo não vai questionar o fato do Bahia ter vencido o Grêmio. Então, apesar de enxuto, um resultado contundente. Mas, o Bahia tem sido contundente nos jogos da Fontenova, tem sido dominante nos jogos da Fontenova, foi assim com o Fluminense, após a parada, a volta para o jogo, foi assim novamente hoje, mas tem variado, tem tido oscilações nos jogos fora de casa. Essa ainda é a busca de, como você falou do Juba, que ele tem sido linear. A busca é por ser uma equipe linear, tanto dentro quanto fora. Não estou falando de posse de bola, não estou falando de domínio do jogo, mas de jogar de uma forma onde você tenha possibilidades iguais, tanto defendendo quanto atacando, para a sua equipe. Parabéns. Pela partida de hoje, onde o time foi ao ataque, mas também não deu brecha na defesa. Então, a gente tem que paralisar. Do mesmo jeito que a gente critica, a gente também tem que elogiar quando se faz necessário. Eu acho que a gente tenta, mas, às vezes, o adversário se impõe sobre você. Não é sempre que você consegue. Outra coisa, tem equipes tão boas, ou até superiores a gente dentro do campeonato brasileiro. Então, por exemplo, contra o Inter, eu também queria ter controlado o jogo e nós não conseguimos controlar o jogo contra o Internacional. Contra o Vitória, eu acho que nós até controlamos, mas muito lento. Muito lento, né? Eu acho que também o que envolve muito é a temperatura, o gramado. Aqui é um gramado rápido, a bola corre mais fácil, você tem mais controle do jogo. Em gramados mais pesados, é mais difícil. E o time jogou numa velocidade muito baixa. Só foi jogar numa intensidade maior. Primeiro, segundo tempo, quando a temperatura baixa, o sol vai embora. E as trocas fizeram com que o time reenergizasse e começasse a jogar num volume mais alto. Hoje já não. Hoje, nove horas da noite, uma temperatura mais amena, o time consegue fazer, girar mais rápido, o gramado mais liso, mais rápido. E tem o efeito do outro time, que às vezes você tem um time tão bom quanto o seu, melhor, casa, torcida, tudo isso influencia, né? Não deveria, mas influencia psicologicamente no jogo. Vamos tentar. Vamos tentar melhorar também fora de casa, tentar chegar mais ao bom adversário. Mas, normalmente, quem joga em casa acaba controlando, né? Não sei, deve ser um efeito mais psicológico, o conhecimento do gramado, e tudo, mas acaba sendo um pouco mais dominante. Boa noite, gente.